A 56ª Exposição Estadual de Minas Gerais reuniu profissionais da raça, veterinários, além de expositores que também vão competir na Nacional daqui a 10 dias. O Parque da Gameleira em Belo Horizonte, onde o evento tradicionalmente acontece, foi o nosso ponto de encontro com estas pessoas. Vamos saber como anda a expectativa delas para a Copa do Mundo do Marchador. Olá, amigos do MMTV. A 35ª Nacional está chegando e nós vamos aproveitar a Exposição Estadual Agropecuária de Minas Gerais, que está acontecendo aqui no Parque da Gameleira, para saber dos apresentadores, dos expositores, enfim, dos profissionais do cavalo também, quais são as expectativas deles para a próxima Copa do Mundo do Marchador. Vamos lá, então? Vem comigo! A gente está aqui nos lavadores do Parque da Gameleira. Vamos tentar falar com alguns apresentadores aqui, pessoal que faz o trato, nos cavalos. No caso aqui é uma ego, né, amigão? Qual que é o seu nome? Roberto. E aí, Roberto, como é que eu trabalho aí nos lavadores? Para a Nacional vai ser mais pesado ainda, né? Ah, é, tem que focar, né? Como é que fica o coração aí dos profissionais do cavalo? Dá aquela acelerada? Ah, dá sim, né, porque você vê um animal que você pega e trabalha com dedicação e você conseguir trazer na exposição e conseguir um título, é bom demais, o coração acelera, né? Na clínica veterinária encontramos o doutor Clayton, que há mais de 40 anos é o responsável técnico no atendimento dos marchadores durante a Nacional. Como é que está o coração para essa 35ª? Você sabe que é uma exposição que a gente tem que preparar fisicamente e mentalmente mesmo, é uma exposição que tem um grande número de animais, né? Muito trabalho? Muito trabalho. Tem diminuído muito, porque o tempo era com a modernidade e também os criadores foram tomando conhecimentos e tanta gente da informação, né? Mas dá muito. E o doutor aproveita o espaço para alertar os expositores e os profissionais do cavalo. Em primeiro lugar, tem que tomar providência para todos os exames exigidos, né, na chegada do animal, né, para providenciar a guia de transporte e também ter cuidado também no próprio transporte. Será que os comerciantes estão animados com as vendas este ano? Pessoal, muitas lojas e estandes que estão vendendo seus produtos aqui na exposição estadual também estarão presentes na nossa 35ª Nacional do Mangalarga Machado. Olha só que legal. Aqui tem perneiras, tem também selas, cabeçadas, enfim, um número infinito aí de artigos voltados para o cavalo. O Fabiano, que está aqui do meu lado, que é o proprietário da selaria, vai falar com a gente. E aí, Fabiano, como é que está a expectativa de vocês comerciantes para a 35ª Nacional? Uma expectativa boa, porque estou esperando que vai vir mais gente, mais público nos outros anos. Como todo ano a Nacional vem bombando cada dia mais, esse ano estou esperando que seja mais gente ainda voltada. Não tem crise no Mangalarga Machado? Ainda a crise não chegou no Mangalarga ainda não. E aí, vai estar aqui na Nacional, vai estar expondo também, vai trazer animal, como é que é? Vamos, vamos sim, vamos estar aqui. Quantos animais? Dois animais. E aí, como é que está a expectativa? Boa demais, é melhor possível. Os animais vão evoluindo, né? Todo ano você vê animais novos na nossa raça, criadores destacando. Então, com certeza vai ser muito melhor que as anteriores. O que você achou da escolha do tema da Nacional, o encontro da família Mangalarga Machado? Eu acho que o cavalo Mangalarga Machado, além de se resumir no cavalo de sela, na funcionalidade do animal, né? Eu acho que essa parte dele reunir a família, dele juntar o pai com o filho ali, até por parte da criação mesmo do próprio cavalo, acho que vai ser muito proveitoso, muito bacana. E aí, Emílio, como é que está o coração do árbitro para a 35ª Nacional? É bacana, né? Expectativa, há tantos anos a gente participa, né? Eu, particularmente, profissionalmente, há mais de 25 anos e há mais de 30 anos acompanhando todas as exposições nacionais. A gente vê que a cada ano que passa tem tropa melhor e mais gente vendo a exposição nacional, né? Virou um evento, assim, de um vulto muito grande. E a gente sempre fica emocionado de esperar chegar o dia, não só pela festa, mas também da ansiedade de saber quem vai ser o campeão nacional, né? Alguma recomendação para a turma que vai competir? A recomendação com relação a apresentar os animais, tanto no cabreço como nos montados, buscar uma naturalidade um pouco maior, tentar relaxar seu animal e não colocar na pressão. A gente ouve muito pressão, pressão, pressão. Acho que está na hora da raça ir mais para o lado da naturalidade e da leveza e não da pressão. Por ali também achamos alguns apresentadores que, assim como na exposição agropecuária de Minas, vão competir na próxima nacional. Como é que você treina lá dentro de casa para poder chegar aqui na nacional e arrebentar? Lá, na verdade, a gente faz um serviço de físico, né? Natação dos animais um dia e outro dia é montado. Parte de boca, de passo, de relaxamento. E no outro dia é água, piscina, mais musculatura. E aqui na estadual, foi um bom teste, um bom preparativo? Como é que foi? O gameleiro é sempre bom estar aqui dentro, né? Nosso estádio, na casa do Mangalaga Machadoi. Nosso Maracanã? Nosso Maracanã aqui. Então, um treino aqui dentro, sempre bom antes da nacional, para já aclimatar os bichos aí e fazer um último teste para vir focado para a nacional e ter bom resultado. É, o clima já esquentou na gameleira. É a família Mangalarga Marchador na expectativa. Vamos então com tudo para a nossa nacional, para a Copa do Mundo da Nossa Raça. Copa do Mundo da Nossa Raça.